Finalmente vai acontecer pessoal Eu estava a procurar por bots do Youtube Quer dizer por vídeos no Youtube E deparei-me com um vídeo do PewDiePie claro Vi que ele lançou um novo bot O bot chama-se PewDieBot E esta é agora pessoal É agora que eu vou ter a minha vingança É agora que eu vou poder falar com o PewDiePie Mais ou menos Mas vou poder falar com ele E vamos poder esclarecer Quem é que copia quem E quem é que é o melhor E o pior Mas antes disso pessoal eu queria vos falar sobre um projeto novo Que eu e mais alguns Youtubers começaram Incluindo o Dark O canal chama-se Tudo à Paula Nós postámos recentemente um videoclipe lá Está muito fixe Carreguem aqui para ir lá E vejam o resto dos vídeos Vai agora sair muito conteúdo lá pessoal Onde eu participo Vai ser muito fixe Vejam deem uma olhada E depois digam-me o que acharam Ok? Agora bora para ouvir Olha de uma puta Tenho que pôr os fones e o caralho para ouvir a falar Está com som? Ou eu não estou a ouvir? Eu acho que não vou conseguir ouvir Whatever eu não preciso de ouvir Mais ou menos Olá PewDiePie It's a me It's a me PewDiePie Ok Eu sei que és o PewDiePie ok? Para de rir assim Não tem piada Tu não tens piada ok? Eu é que tenho piada Porque é que estás a pôr esses óculos? Esses óculos são meus Ele está-me a copiar Estão a ver pessoal? Foda-se-me eu tenho a merda dos óculos Ele me copia Conheces o WANT? Que se foda Deixa de ser isso e responde-me Estão a ver que ele é burro Nós vamos chegar à conclusão Que o PewDiePie é burro Mas pronto Acho que vamos ter que falar em inglês com ele Do you know WANT? I swear I've never seen you before Nunca me viu antes Então o que é isto PewDiePie? O que é isto? Não foste tu a responder-me a um tweet? Hein? Foste sim senhora Ele está com os olhos vermelhos Desculpa desculpa Não não desculpa PewDiePie PewDiePie Desculpa PewDiePie Vamos passar para as perguntas De verdade Do you copy anyone? A pergunta está à frente Vamos ver o que é que ele diz Ser um bro para ti? Não PewDiePie isso não funciona Nós somos dispostos de ser rivais caralho Nós somos dispostos de ser tipo muito diferente do outro E o pessoal tem que discutir quem é que é melhor Caralho joga lá comigo filho da p*** Vou te perguntar de novo PewDiePie Ele está um bocado confuso pessoal Porque ele gosta muito Não gosta nada de mim Do you copy any youtuber? How do you like your egg? PewDiePie Nós não estamos a falar de ovos caralho Nós não estamos a falar de ovos É suposto que tu dizesse Ya eu copio o ant Foda-se-me não é assim tão difícil caralho Ajuda-me lá Ajuda aí um bro Brofist Ele está muito confuso pessoal É o primeiro dia dele aqui na aplicação Ele entrou mesmo na aplicação para responder a toda a gente Eu sei ele gosta muito que eu lhe faça Shhh Nós depois falamos está bem Ok outra pergunta Não tenho mais perguntas para o PewDiePie Eu acho que subisse na roeira mesmo Olha tu copias-me? Não Ah E curtes fazer vídeos para o YouTube Estou-lhe a perguntar quem é que é mais bonito? Ok? Quem é que é mais bonito? I have a girlfriend Back off Foda-se PewDiePie Já falámos sobre esta merda Ninguém está a questionar se tens uma namorada Estou a perguntar quem é que é mais bonito Eu ou tu? Hã? Quem é que é mais bonito? Vou lhe perguntar se eu soube A ver o que é que ele acha Eu acho que ele vai achar bem Sim Do you think PewDiePie would date her? Não PewDiePie Ele está a perguntar se eu acho que o PewDiePie namoraria com ela Mas ela é quem? Ele está a chorar Oh PewDiePie não chore Eu prometo que não berro contigo Pronto opa está bem Prova You are awesome E mandamos-lhe uma carinha feliz Pronto És awesome PewDiePie 360 knots of your face To another planet Where you are less ugly Agora sou eu que choro PewDiePie Chamaste-me feio Chamaste-me feio Se for ser brouse meu Jamais te mete o fist no cu É da puta Agora a sério O que é que ele tem na cara? Foda-se ao PewDiePie Para de fazer palhaçadas meu Palhaçadas é para mim não é para ti Vou lhe perguntar se ele acha que merece Os subscritores que tem Profit Me if I deserve it Estás-te uma merda boa Eu fiz a camada de uma vez É um burro nos corres Eu faço-te uma pergunta Do you like Dicks? Perguntei se ele gosta de pila Vai dizer que sim obviamente Então está confuso You are the best Ele desviou a pergunta Eu sei que sou maior caralho Foda-se Toda a gente me diz que sou maior meu Não é preciso dizeres isso Fique de arrogante Vá PewDiePie Isto foi agradável Mas eu vou ter que te deixar Eu sei PewDiePie Eu sei que tu és o Eu sei que tu és o PewPewPew Mas eu tenho mesmo que ir embora Goodbye The Eu sei que vês Eu sei que vês Na próxima aplicação Ele está preso ali para sempre Porque eu não vai poder fazer vídeos O que é que disseste? Nada? Eu vou continuar a ir embora então Buguei, não passo daqui agora O que é que se está a passar? Olha lá seu filho da puta, tu copias ou não caralho? O que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver o facto de fazer tu arcona? Se eu quiser mexer o rabo é o mesmo Uma última pergunta para o PewDiePie Uma última pergunta Será que o PewDiePie usa botes? Será? 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 Não, PewDiePie eu não gosto de J-Pop O gajo é burro como o caralho Estão a ver pessoal? O que é que vocês dizem que eu copio? Ele é burro que nem uma porta Eu é que o copio é ele Eu não sou assim tão estúpido e sou eu que o copio Foda-se PewDiePie Para também de tornar as cenas difíceis para mim Farto disto meu, farto Faço um vídeo com todo o carinho e as pessoas dizem que eu que o copio E depois eu faço grande a cena brutal e mesmo assim estou a copiar mesmo que ele faça depois de mim Eu tenho uma máquina que viaja no futuro e copio-te Tu não tens vergonha PewDiePie? Estou farto PewDiePie Tu és... Tu és... Tu és... Horrível Estás muito... Estou horrível Estás uma pessoa horrível Sabias? Não fez os vídeos do PewDiePie Estou farto de ser acusado E ele me faz um caralho E eu é que faço tudo Sou eu que lhe edito os vídeos Ele ri-se Ele só se ri para os vídeos Até sou eu que falo por cima e tudo Eu tenho um par Se a altura vocês saberem a verdade, pessoal Eu sou irmão do PewDiePie Hahahaha Whatever, pessoal, este vídeo está a ficar muito estúpido Eu espero que vocês tenham gostado Se sim... O que é que é? Se sim... FUDA! Se sim não se esqueçam de deixar um like Comentem-se sobre o que acharam Essas cenas todos O meu nome é Ant E eu vejo na próxima TICE Queres ficar nu e brincar numa banheira? Não, corta!